Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um presente de mim Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um presente de mim E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com exclusão, um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial, um gol Tabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou um goleiro Só não entrou com bola em tudo Porque teve humildade, oh Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malice e sua casa Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se encantava Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um presente de mim Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um presente de mim 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 Fecha!